Olá, TV Correio! Chegou sexta-feira, vamos aos destaques do portal Correio de Carajás. Dona de garimpo é presa em flagrante em Tupiranga. Ao total, 15 pessoas em situação de trabalho precário e diversos equipamentos de extração de ouro foram apreendidos pela Polícia Federal e IBAMA. E o STF determina ao Congresso a regulamentação da licença paternidade. Parlamentares terão 18 meses para legislar sobre regras do benefício. Dezembro laranja, saiba como identificar os sinais de câncer de pele. Campanha realizada neste mês tem o objetivo de conscientizar acerca da prevenção e detecção precoce da doença. E você já sabe, para ter acesso a essas e outras notícias, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao lado. Um ótimo final de semana e até mais!